Você ou o Rodrigo? Fui eu. Mas esse cegado não é meu. Pode enviar esse documento ao José Miguel Mourdesinos. Desculpa, não entendi, Valentina. Depois eu explico. Por favor, amanhã, logo cedo, deposite esses dois cheques em uma nova conta. Quer abrir outra conta? É. E eu posso perguntar por quê? Esse dinheiro não vai ser investido na fazenda. É pra um novo projeto que eu tenho em mente. Vou construir uma escola dentro da minha fazenda. Uma escola aqui. Não acha uma boa ideia? Não, não, com certeza, definitivamente. Mas não acho que seja muito fácil. Teremos que conseguir autorização da Secretaria de Educação Pública. Não, na verdade vai ser uma escola pequena pra atender aos filhos dos empregados. Eles estão muito atrasados. Eu não quero que fiquem fora da escola. Me parece um gesto muito nobre da sua parte. Mas construir um local vai levar um bom tempinho. Eu tinha pensado numa construção muito simples dessas pré-fabricadas. O importante é que as crianças tenham espaço pra estudar. Tarry, por favor. Pesquise pra mim que papéis são necessários e também consiga um arquiteto pra se carregar dessa obra. Mas com muito prazer, Valencia. Agora, me desculpe, mas eu quero falar de outra coisa. É um assunto que eu sei que não gosta. Trata-se da proposta do Alonso. Olha, olha, se chegarmos a um acordo com ele, em médio prazo você poderia recuperar o dinheiro que emprestou aí. A dívida já passou pra segundo plano. O que eu quero é que o Alonso Penal vá apodreça na cadeia. Mamãe! Como é que foi, filhinha? Bem! E seu irmão? Jesus não está aqui? Não, senhor. Ele não veio com vocês da escola? Não, Tereza. E parece que ele fugiu no meio da manhã. A professora me disse que depois do recreio não ouviu mais. Onde será que ele foi? Não se preocupe, Tereza. Eu já sei onde ele está. Eu vou buscá-lo. Ai, que garoto mais amado. Oi, José Miguel. Sua mãe está? Entra. Pode entrar. José Miguel. Por que ultimamente você está tão distante comigo? Eu fiz alguma coisa que você não gostou? Não, claro que não. E desculpe, mas tenho uma coisa importante para fazer. Até logo. José Miguel. Eu preciso falar com você. E prometo que não vou tomar muito o seu tempo. Fala. É sobre a Valentina. Cada dia eu estou mais preocupada com ela. Por quê? Porque a lembrança do Alonso não a deixa em paz. Ontem, eu ouvi ela chorando no quarto dela. E hoje de manhã... Eu encontrei isso debaixo do travesseiro dela. E quem é esse homem? Alonso Penalvo. O sujeito com quem é a Valentina e esse casal. Tem certeza que a Valentina estava com essa foto debaixo do meu travesseiro? Ou era você que estava? Eu não entendi. Por favor, Ivana me entendeu perfeitamente. Não precisa representar o papel de boazinha comigo porque eu sei que você e o Alonso foram amantes. Eu sei quem te contou essa calúnia. Foi Felipe Santiago, não foi? Ah, o que importa é quem pode ter dito. É claro que importa, José Miguel. Tem uma explicação para isso. Ivana, na verdade, para mim, você não tem que explicar nada. Pois eu vou dizer. Porque não me parece justo que você pense algo tão sujo de mim. O Felipe te disse que Alonso e eu tivemos uma relação porque... Eu mesma fiz ele acreditar nisso. Você mesma? É, José Miguel. Felipe era muito apaixonado por mim. Mais que apaixonado. Obcegado. E eu não sabia como me livrar dele. Então eu inventei isso para ele me deixar... Uh! Em paz. Ele também me disse que você é muito boa para enrolar as pessoas. Valentina e minha prima. Nós crescemos como irmãs. Eu gosto muito dela. E jamais conseguiria traí-la. Ao contrário. Eu faria qualquer coisa para vê-la feliz. O que acha desse espaço? Enorme. Enorme. Ainda mais para o que você quer fazer. O senhor tem razão. A construção vai ser relativamente pequena, mas... Criança adora se sentir livre, correr. Ali nós podemos pôr uns brinquedos. Ou ali. Fazemos uma pracinha com balanços, cangurras. Por que me olhe assim? Está pensando que perdi um paramosa? Não. Eu estou é muito surpreso. Na semana passada, quando eu saí daqui, era outra Valentina. E agora eu vejo a Valentina de sempre. Imaginação sua. Não sei o que provocou a mudança. Mas se tem uma causa, bendita seja. Vamos voltar para a fazenda? Tem muita coisa para fazer. Gosto tanto da Valentina. Que eu não me importei em deixar a minha vida na cidade. Para vir me enterrar nessa fazenda. Não me diga. José Miguel. Você sabe que eu sou uma mulher da cidade. Mas eu fiz o sacrifício por ela. A coitadinha estava tão mal pelo que passou com o Alonso. Que eu não tive coragem de deixá-la sozinha. Você consegue ser muito convencente, Ivana. Me dói muito que não acredite. Por que? Eu lhe tenho muito apresa. Ah, para, Ivana. Olha, vamos deixar isso para lá. Se você tem culpa ou não, eu deixo com a sua consciência. José Miguel? José Miguel? Ah. Dizem. 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 Eu não sabia que estava aqui. Acabei de chegar, senhora. O que tem? O que foi, Ivana? Por que está chorando? Já sei por que José Miguel tem estado tão distante comigo. E por quê? Porque colocaram ele contra mim. Ah, meu Deus, quem iria fazer isso? Felipe Santiago. Um médico. Dizem coisas terríveis sobre mim. Ai, ai, ai. Por que não tenta se acalmar e me conta tudo? Ah, não posso. Não posso. É tudo muito vergonhoso. Filha, como é que vão as coisas lá? Infelizmente vão bem, padre. Tem certeza? Tenho. Por que pergunta? Por que durante a missa te vi muito distraída? Preocupada, eu diria. Eu sempre me preocupo com alguma coisa. Mas isso tem a ver com a sua sobrinha? Não. De uns tempos pra cá, Valentina tem mudado muito. Às vezes até a vejo sorrindo. Coisa que não fazia desde a tragédia que sofreu. Quando José Miguel esteve aqui na igreja, por causa daquele ferimento, tive a oportunidade de falar mais com ela. E me pareceu uma moça muito inteligente e sensata. Valentina está atormentada por seus problemas. Mas no fundo é muito boa. Isabela, me permite fazer uma observação? Claro que sim, padre. Já reparei que você sempre está muito atenta à sua sobrinha. E me parece que deveria prestar mais atenção na Ivana. Eu presto, padre. É, sei. Mas é que tem ocasiões em que os pais são os últimos a ficar sabendo dos erros que os filhos cometem. Por que me diz isso? Por nada de especial. Mas então? Ouça como um conselho, Isabela. Pode ser que sua filha precise de mais ajuda além da que você atualmente dá. E você realmente não teve nada a ver com esse doutorzinho de mentira? Sente-se. Eu juro que não, senhora. Mas agora José Miguel está convencido do contrário. Eu não acho que meu filho seja de prestar muita atenção a essas intrigas. Eu cada dia me convenço mais de que José Miguel nunca vai gostar de mim. E menos agora que está apaixonado por Valentina. E por que diz isso? Porque eu peguei os dois conversando na fazenda. Seu filho disse para minha prima que está louco por ela. E Valentina, o que respondeu? Que não tem nenhum interesse por ele. E você acreditou? Talvez. Talvez. Valentina já repetiu milhares de vezes que não pretende se apaixonar por ninguém. Pois você não sabe de nada, minha filha. Como assim, senhora? Eu soube de fonte confiável que Valentina e Rodrigo têm um caso. Vai lá, Cristina. Nada logo. Eu tenho que voltar para trabalhar, meu Deus. Nossa, ultimamente a dona tem de sobrecarregado de trabalho, né? Ah, é? Isso lá é da sua conta? É da minha conta. Porque são poucas as vezes que você vem para comer e chega cansado para dormir. E nem se importa que eu estou ali, do seu lado. Para, 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 para. Já sei que está aqui, Jesus. Então é melhor aparecer. Jesus! Calma, patrão. Para mim não tem calma. Estou muito decepcionado com o que fez. Vem, por favor. Eu quero falar com você. Se você não quiser ir à escola, não vá. Não pretendo levá-la à força, mas preste atenção. Não espere que eu continue seu amigo e, portanto, não vamos mais dividir a capana. Claro, Jesus. Você não está agindo como o meu amigo nem como eu esperava. Desculpa, patrão. Não, 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 não. Você... Você acha que uma desculpa pode resolver o que fez? Não. Nessa vida, todos nós temos direitos e obrigações. Como assim? Isso significa que quando alguém não cumpre com seus deveres, não pode exigir nada em troca. Eu já entendi, patrão. Eu vou para a escola todos os dias. Eu prometi para a dona Valentina. Onde se encontrou com a Valentina? Aqui. Quando eu cheguei, ela estava aqui. E por que veio a cabana? Sei lá. Ela me disse que veio aqui conhecer. E gostou muito. E o que mais ela disse? Eu perguntei se ela gostava do senhor. E... E o que ela respondeu? Bom, nada. Mas eu sei que ela gosta. Por que Sabino diz que quem cala é... Quem cala é o que mesmo? Quem cala consente. Consente. Isso. Você sabe o que significa essa palavra? Não muito bem. Mas eu imagino que deve ser alguma coisa como gostar de alguém. É isso? Está vendo por que você tem que ir à escola? Não é bem assim, viu? Bom, mas já entendeu. Já, patrão. Vamos para casa. Seus pais estão esperando. Patrão, por que não começa namorado na Valentina? Algum dia, menino. Algum dia. Tá, vamos. Tá, vamos. Vai. Até já perdi a vontade de ir comigo. Anda! Arruma um pretexto para se mandar lá para a fazenda. O que você quer dizer? Deve saber melhor que eu. Hoje eu ouvi no mercado que você anda babando pela patrônia. É. Ô, dona Valentina. Eu... Posso perguntar uma coisinha? Fala. Por que... Por que hoje de manhã a senhora ficou se escondendo do seu Zé Miguel? Porque eu não queria falar com ele. Ai, mas a senhora e a sua prima são muito estranhas. Ué, vêm aqui atrás de vocês dois homens bem bonitões e as duas recusam. Quem veio procurar a Ivana? Horácio. O dono da lojinha. E ela também não quis falar com ele. E não é a primeira vez que ela não quer. Sério? Uhum. Olha, faz de conta que não ouviu e que eu não contei. Mas eu tenho pra mim que esses dois... Hum... O quê? Olá! Ai, por que diz isso? Porque dá pra ver, dá pra ver. Sabe, eu no começo pensei que a dona Ivana tava afim do seu Zé Miguel. Porque eles saiam juntos e até diziam por aí que eram namorados. Uhum. Mas de uns dias pra cá, eu já comecei a achar que ela gosta mais do Horácio. Ai, tomara que esteja certa, Maria da Luz. Tomara. É isso que dá. Fica prestando atenção nas fofocas dessas velhas linguarudas. Eu acho que vão me botar de castigo. Tenho certeza que sim. Bom, é um jeito. Muito bonito. Muito bonito, Jesus! João, 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 por favor. Eu posso saber por que você saiu da escola sem permissão? Tereza, Tereza. O Jesus já me prometeu muito seriamente que não vai fugir de outra vez. É verdade. E que a partir de amanhã ele vai todos os dias. Não é assim, Jesus? É. É o quê? Que eu vou ir pra escola todos os dias. Eu prometo. É isso aí, moleque. Agora vai pra casa com a sua irmã. E não me sai mais essa tarde pra brincar. Tá, papai. Seu José Miguel. Muito obrigada pelo que faz pelo Jesus. Pela Terezinha. E também por nós dois. Não, não, Tereza. Por favor, não me agradeça. Não tem nada que agradecer. Tete, acho que a melhor coisa que aconteceu pra nós foi a víbora ter botado a gente na rua. O quê? Não tem melhor patrão que José Miguel nesse mundo. Ah, é. Mas o ruim é que eu tenho que aguentar o tempo todo a dona Leonor. A verdade é que eu prefiro mil vezes a dona Valentina. Isabel, estava quase saindo para procurar você. Pensei que podia ter passado mal. Não, eu fiquei conversando com o Padre Ventura. Bom, mas nós temos que conversar. Você ainda não respondeu a proposta que eu lhe fiz ontem. Doutor Ernesto, fico envaidecida com sua proposta de casamento. Mas não posso me casar com o senhor. Por quê? É por sua filha? Não, 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 não. Ivana, não é o problema. Sou eu. Mas eu... Doutor Ernesto, gosto muito do senhor, mas eu... Mas não está apaixonada por mim, não é? É isso. E tenho que ser honesta com o senhor. Espero não magoá-lo. Eu sempre soube que isso era impossível. Fui muito ingênuo em pensar que poderia gostar de mim. Ah, por favor, não diga isso. Quer saber? Se eu tivesse me casado com alguém como o senhor, tenho certeza de que teria sido muito feliz. Mas esse tempo já passou, doutor Ernesto. Há muitos anos que já passou. Oi, papai. Oi, filho. O que está fazendo aí? Eu nada. Estou admirando o seu cavalo. E me lembrando do pai dele. Se parecem muito, não é? Muito. Bom, mas como dizem, tal pai, tal filho. Eu me lembro de quando você aprendeu a montar. A sua mãe morria de medo. É, eu estou lembrado disso. Sabe, papai, eu gostaria de ter tido irmãos. Assim, minha mãe teria dividido a atenção entre todos nós. E se eu lhe pedir que, pelo menos, me deixe tentar ganhar um pouco do seu carinho? O meu carinho já tem e sabe disso. É, mas não da maneira que eu desejo. Por favor, Isabel. Não me negue essa possibilidade. Pelo menos me deixe ficar perto de você. Mas é claro. O senhor não sabe como gosto da sua companhia e de sua amizade. Mas, não queria que... Sim, que eu volte a me iludir. Bom, esse é um risco que eu estou disposto a correr. Mas, por favor, não se preocupe com isso. É, deixemos que o tempo fale por si mesmo. Amigos? Amigos. Amigos. Por que nunca tiveram mais filhos? Bom, por mim, eu teria adorado... Pelo menos ter uma meia dúzia, mas... É, isso não foi possível. Por que, papai? Minha mãe teve algum problema depois que eu nasci? Não, não, não. O problema foi meu. Tive um acidente e aí não pude mais ter filhos. Você nunca tinha me contado isso? Ora, você nunca tinha me perguntado. Quietinho, quietinho. Imagino que esteja surpresa com a minha ligação. Muito mesmo, Valentina. Nem imagina o quanto. Gabi. Antes de mais nada, eu quero pedir desculpas por ter duvidado da sua palavra. Quando tentou me abrir os olhos com relação a Alonso e eu... Me ouve. Esquece. Na boa, esquece, Valentina. Isso é... Passado. Eu tô feliz que tenha me ligado. Me conta como está. Bem. Ótima. Com muito trabalho e cheia de planos. Mas me fala de você. Comigo? Nada de novo. A rotina de sempre. Com a única vantagem que os meus pais chegaram a 15 dias de viagem e eu estou curtindo eles muitíssimo. Não sabe como é bom ouvir sua voz. E adivinha, Gabi? Entre meus planos está construir aqui na fazenda uma escola onde se possa dar aulas de recuperação aos filhos dos empregados. Pra que possam passar de ano. Sei. Isso não seria exatamente uma escola. Seria um grupo de apoio. Que bom que me explicou, Gabi. E você pode me recomendar uma professora que possa assumir esse grupo? E pra quando você precisaria disso? Eu calculo que em umas duas semanas pra ela me passar as necessidades específicas das salas que vamos construir. E também ela tem que conhecer os alunos pra elaborar um plano de trabalho, né? Tá, calma. Não se preocupe. Eu mesma vou arrumar uma pessoa adequada. Obrigada, Gabi. E me desculpe por incomodar você desse jeito. Ai, Valentina. Pra que somos amigas se não podemos nos ajudar? Eu quero um dia poder fazer algo por você. Você já fez com essa ligação. Estou terminando o relatório do dia. Diga só o mais importante. Hoje foi o primeiro dia de trabalho do novo pessoal contratado pra cobrir o aumento da produção. E os trabalhadores do campo estão realmente mandando os filhos pra escola? Não veio nenhum moleque pra labuta. Já sabe que se algum empregado não cumprir minhas ordens, pode despedir sem contemplação. A senhora que manda, patroa. O que mais? O fertilizante chegou? Chegou. Estão terminando de descarregar. Então vá supervisionar. E não deixe nenhum frasco ao relento por causa da chuva. Eu vou já. Oi, Dona Ivana. Que milagre a senhora vir me visitar. Sua prima acabou de sair. Eu já percebi. Preciso falar com você. Ah, sobre o quê? José Miguel Montesinos. Você gosta desse ano, não é? Eu gosto muito. Tanto quanto você gosta da Valentina. Isso eu não vou negar. O problema é que nós dois estamos ferrados. Porque eles dois têm outros gostos. Mas nós dois podemos mudar isso. Não acha, Rodrigo? Para você seria mais fácil. É uma mulher muito linda. Tem os encantos necessários para fisgar qualquer um que te der na telha. Você também tem seu charme, Rodrigo. É um homem com um caráter e muita personalidade. Não sou um homem. Eu sei muito bem que já não provoco nenhum furor. E por isso eu sei muito bem que a sua prima e eu... Nunca vamos chegar até onde eu gostaria. Isso significa que vai deixar o caminho livre para o José Miguel? Não, de maneira alguma. Digamos que se a dona Valentina não é para o meu peco... Também não vai ser para nenhum outro. E isso inclui o nosso vizinho. Que bom que a gente se entende, Rodrigo. Não sabe como eu gosto. Não sabe como eu gosto. O que foi isso na sua cara? Uma burrada minha. Me abaixei para pegar umas coisas que deixei cair. Quando levantei, eu bati bem na quina do móvel, acredita? Está me cheirando a mentira, mãe. Ai, menina. Como mentira? Mas que ideia? O Rodrigo te bateu, não foi? Não. Desse fulano eu espero qualquer coisa, mamãe. Mas... Foi esse mau caráter? Ai, mamãe. Por que aguenta ele? O que eu faço? Tem que largar dele. Expulsa ele de casa. Não posso. Não posso. Não posso. Mas por que? Porque eu estou esperando um filho dele. Não posso. Não posso. Não posso. Não posso.